Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre corrimento vaginal de repetição em mulheres, a visão do coloproctologista. Mas antes de eu começar esse vídeo, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um link que nós abrimos algo inédito. Chama-se um programa completo de saúde intestinal, especificamente para pessoas que têm problema de mal funcionamento do intestino, problema com gases, com má digestão e tudo isso muito vinculado com falta de energia, baixa da libido, a pessoa não tem motivação para fazer nada, piora os sintomas de depressão, de ansiedade, porque nós sabemos que tudo é gerado na nossa parte digestiva e intestinal. E esse programa é como se fosse uma consulta presencial comigo e eu vou apresentar um protocolo que eu criei ao longo desses meus 20 anos como médico e como especialista. E para evitar longos deslocamentos, tem pessoas que têm que viajar de países até aqui no Rio Grande do Sul, cidade onde eu moro, pessoas de todos os estados que estão vindo. Então, para evitar gastos, para evitar gastos com viagem, com deslocamento, com transtornos no trabalho, faltas, nós criamos este programa. Nós continuaremos dando todos os nossos vídeos gratuitos aqui no YouTube antes que alguém pergunte. Porém, isso é uma coisa mais aprofundada, mais dirigida para quem tem um interesse. Obviamente é algo revolucionário e modifica realmente uma vida na parte digestiva. Ok? Clique aí que você vai ter conhecimento como faz para participar deste programa completo de saúde intestinal que é algo inédito. Eu nunca trouxe em redes sociais. É pela primeira vez. Vamos lá, pessoal. Corrimento de repetição em mulheres. Mulheres que têm corrimento vaginal muito seguido. Muitas pessoas têm me perguntado para eu falar a visão do coloproctologista. Eu já começo lembrando que eu não sou ginecologista. Quem trata a parte de corrimento vaginal em mulheres é o ginecologista. Porém, eu quero trazer o meu ponto de vista como especialista das partes também do reto e do ânus e do intestino. Obviamente, né? Primeira coisa, algum conceito. O que é corrimento vaginal de repetição? Nós sabemos que a parte do... a vagina e a parte do ânus é muito próximo. Então, é muito fácil ter contaminação da parte do ânus para a vagina. Por isso que é muito mais comum mulher ter infecção urinária, mais comum mulher ter corrimento vaginal por essa contaminação, que é muito mais raro no homem. Porque o homem tem o pênis, daí tem a uretra, que é o canal onde sai a urina, só que fica bem mais longe do ânus. Então, as contaminações são muito menores. E aí, em corrimento vaginal de repetição, ocorre, o conceito é quando a mulher tem mais de 4 episódios de corrimento vaginal ao longo do ano. Ah, eu tive 3 corrimentos ao longo do ano. Não é considerado repetição. Repetição a partir do quarto, ok? Vamos lá. Eu acho que uma das partes mais importantes desse vídeo é o que eu vou falar agora. Quais são as causas? Porque você, sabendo a causa, você tem que evitar cada um destes fatores de risco, porque com isso você vai amenizar a chance de ficar até reinfectando, ok? Vamos lá? Se você tiver um papel e uma caneta, você que é mulher, vai anotando. Primeiro fator de risco, primeira causa que eu quero citar para vocês, vamos lá. Estresse, ansiedade e insônia. Por que eu citei tudo junto isso? Porque estresse que gera esse aumento de adrenalina e noradrenalina no nosso cérebro, sistema nervoso central, baixa imunidade. Ansiedade, baixa imunidade. Pessoa que dorme, mulher que dorme mal, dorme menos do que 6 a 8 horas por noite, baixa imunidade. Então, você que está com um corrimento vaginal de repetição e está assim, você tem que procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista para tratar este teu problema, do teu estresse, da tua ansiedade, da tua insônia. Porque só você melhorando isso, vai melhorar sim a tua imunidade. E nós sabemos que a microbiota da parte da vulva, parte vaginal, logo acima tem a uretra, que é onde sai a urina e tem contato com a bexiga. Existe uma flora, uma microbiota muito rica ali. E se você alterar essa tua microbiota da parte vaginal ali, isso vai gerar corrimento vaginal de repetição muito seguido. Outra coisa, cada vez mais falado, sedentarismo. Pessoas, mulheres que não fazem atividade física nenhuma. A tua atividade aeróbica de 30 minutos de caminhada por dia é obrigatório. E para você que tem a parte desses corrimentos vaginais de repetição, é algo obrigatório. Mulheres que usam muito antibióticos, de muita recorrência, isso aí seleciona a microbiota tanto do intestino como da parte vaginal. E isso aí é uma das causas de ter corrimento vaginal de repetição. O que mais? Mulheres que têm diabetes e estão com a diabetes descompensada. Tem que manter a tua diabetes, a tua glicemia o mais baixo possível. Se puder manter sempre abaixo de 126, é o perfeito. Ah, mas eu não consigo. Troque de médico. Vá no endocrinologista, que é o especialista disso, que hoje em dia tem um arsenal terapêutico, muitos medicamentos, e você cuidando também a parte alimentar, você vai conseguir baixar a tua glicose. Olha só, mulheres que fazem uso de anticoncepcional ou mulheres que estão na pós-menopausa que fazem terapia de reposição hormonal. Nesses casos, se você está com corrimento vaginal de repetição, fala com o teu ginecologista se você não pode ficar um prazo, talvez no mínimo 180 dias, 6 meses, sem usar nem o anticoncepcional oral e nem a terapia de reposição hormonal. Por que, doutor Fernando Lemos? Porque é todos esses, tanto anticoncepcional como terapia de reposição hormonal, aumenta o estrogênio. E o estrogênio aumenta a circulação da parte da vagina, da parte da genitália. E aumentando a circulação, fica mais quente e mais úmido, que é um ambiente propício para ter algum processo infeccioso, parasitológico, micótico. Então, tem que pensar nisso aí. Algo que é muito pouco falado, que eu gostaria que você anotasse isso aqui, porque isso aqui são causas, mas ao mesmo tempo é tratamento, se você tirar essas causas, né? Alimentos que baixam muito o pH da vagina. E isso aí facilita muito, principalmente, contaminação por fungo, por exemplo, pela candida. Quais são esses alimentos? Que você que está com um corrimento vaginal seguido, você tem que começar a abolir ou diminuir ao máximo por, no mínimo, seus seis meses. Vamos lá? Carboidratos, massa, pão, bolo, café preto, refrigerante, bebida de álcool, bala, a maior parte dos doces e quase tudo que tem farinha branca, você tem que diminuir. Isso aí faz com que o pH da vagina, se você diminuir, vai subir e vai facilitar que tenha uma defesa própria para combater esta candida. Alimento é fundamental para quem está com um corrimento vaginal de repetição. Outra coisa, mulheres têm o hábito de lavar demais com a ducha dentro da vulva, demais. Você está mudando a flora da tua parte vaginal. E isso aí vai selecionar e vai dar problema de corrimento vaginal de repetição. Como o outro extremo também, que é aquelas mulheres que têm péssimo higiene. Não fazem higiene nunca correto. Os extremos é péssimo. O lavar demais é péssimo. E o não lavar nunca é péssimo. Tente manter a parte vaginal muito seca. Pelo menos na parte do banho da noite, depois que você lavar muito bem, água, um sabãozinho neutro, um sabãozinho específico para a parte vaginal. Depois você seca bem com a toalha sem esfregar e um secadorzinho de cabelo. Mantenha seco o local. Outra coisa, cuidado que existem alguns corrimentos vaginais, principalmente transmitidos pela parte de parasitas, que são DST, doença sexualmente transmissível. Nem todo corrimento vaginal, por favor, tem relação com sexo. Tem às vezes que a mulher diz pra mim, de onde é que eu peguei isso aqui? Será que o meu marido que me trouxe? Ou às vezes chega lá o marido com a mulher, de onde que ela pegou, se eu não tenho nada? Existe muitos, a maioria dos corrimentos vaginais por causa do fungo ou por algum tipo de bactéria que não tem nada a ver com DST. Geralmente os corrimentos mais que por parasitas, aí pode ser com doença sexualmente transmissível. Então, você que tem muitos parceiros sexuais, use preservativo. Porém, quem está com tratamento para corrimento vaginal de repetição, mesmo que não seja por doença sexualmente transmissível, seja apenas um fungo, uma bactéria comum, tipo uma gardonerela, você tem que usar durante seis meses, usar preservativo. Mesmo que teu parceiro seja fixo, que seja teu marido, então você tem que utilizar o preservativo. Outro grande causa, que eu até já fiz um vídeo sobre isso, quem não assistiu, assista, a parte sexo anal, que eu respondo algumas perguntas, parte 2. Muitos viram só a parte 1, não viram a parte 2, colocam sexo anal, proctologista explica sobre sexo anal, parte 2. É muito interessante eu falar sobre esse assunto. que fazem relação anal sem preservativo e depois saem da relação anal e voltam para a parte vaginal. Então, traz contaminação de, às vezes, bactérias ou muitos parasitas do ânus para a parte da vagina. Não pode acontecer essa troca de anal para vaginal. Se estiver usando preservativo, tem que trocar o preservativo para poder fazer o sexo vaginal. Entendido isso aqui? Mas eu não recomendo fazer nunca essa troca de anal para a parte vaginal, que é uma das grandes causas também de corrimento vaginal de repetição. Doutor Fernando Lemas, eu quero saber do tratamento. Bom, primeiro é tudo. Tratamentos você tem que ver causa por causa, que eu citei agora aqui, e mudar elas. Por exemplo, aqueles alimentos. Pare com aqueles alimentos. Outra coisa que eu não citei aqui, quem usa calcinha muito apertada, não utiliza. A calcinha, para quem tem corrimento vaginal de repetição, tem que ser folgada e de algodão. Fibra sintética, nylon, seda, cetim, enfim, a imensa maioria das roupas íntimas agora é com fibra sintética. Isso aí facilita a proliferação por fungo. Fungo tem dificuldade de multiplicação no algodão. Então, não vou dizer que você não vai poder usar uma roupa íntima, uma calcinha, dessas fibras, ou um pouco mais justa. Mas no teu dia a dia, utilize de algodão e calcinha um pouco mais folgada. Então, no tratamento, você tem que ter uma modificação de todos esses fatores de risco, dessas causas que eu citei. Isso aí é condição sine qua non. Mas o que eu tenho batido muito na tecla, você tem que ir no médico, no seu ginecologista, e tem que coletar essa secreção, esse corrimento, e mandar para a cultura. Só que nessa cultura, o teu médico tem que pedir, sabe o que é cultura para quê? Cultura para fungo, cultura para bactéria e cultura para parasita, o parasitológico, né? Porque muitas pessoas pensam que corrimento vaginal só é por causa de fungo, da candida. Primeira gente que eu vou te dar, a mais comum é a candida albicans, certo? E muitos vejam, ah, mas para que fazer para fungo se eu vou tratar a candida? Existem outras variantes de candidas que causam corrimento vaginal? Por exemplo, a candida glabrata, a candida tropicalis, a candida cruzei. Por que isso é que é importante saber? Porque o tratamento modifica. O tempo de tratamento de uma candida albicans é diferente do tratamento de uma candida glabrata. Então é fundamental fazer a cultura para pesquisa de fungo. A cultura para avaliar a bactéria. Ah, doutor, mas não é a gardonerela que é a mais comum? Que eu posso utilizar, por exemplo, um antibiótico comum? Eu tenho visto muitas mulheres com corrimento vaginal que vem com a bactéria, tipo um enterococcus, ou um streptococcus, ou uma scrychia coli, que é bactéria da parte do reto e do ânus na vagina. Então não dá para a gente se fiar, ah, eu acho que é disso. E você tem que fazer também a pesquisa parasitológica, de parasitas. Ah, mas a mais comum do parasita das mulheres é o tricomonas vaginais. Eu já ouvi isso aqui de ginecologista. E outras bactérias? E outros parasitas? Eu já vi, essa semana que passou, ancilóstoma, que é por causa do sexo anal para o vaginal. Não melhora nunca se não tratar alguma coisa para parasita. Eu já vi a contaminação por áscares. E estava sendo tratado como um tricomona, não resolve. Então é fundamental você saber qual o agente etiológico, qual o causador. Então, pesquisa de fungos, o bacteriológico, a bactéria, e o parasitológico, que é para ver a parte de parasitas. Por exemplo, uma candida albica, se você vai tratar de repetição, por exemplo, um tratamento, tem vários, um tratamento comum. Usa fluconazol, sabendo que deu para a candida albica. Fluconazol, dia sim, dia não, dias alternados. Três comprimidos, vai usar então um em dia, depois outro em dia alternado, e outro em dia alternado. E depois você tem que usar um por semana durante seis meses. Mas se vem um tricomonas vaginalis, que na verdade é um parasita, que também é transmitido por via DST, aí você vai utilizar um metronidazol, um secnidazol, um tinidazol. E se vem uma bactéria, uma gardanerela, um enterococco, você pode utilizar, por exemplo, uma clindamicina. Então é fundamental você descobrir o que está causando isso aqui, para poder comer e diga para os meus pacientes, dar o tiro no alvo. Ok? Outro detalhe, sempre, corrimento, vaginal de repressão, use um probiótico. Modifica a tua microbiota intestinal. Eu sugiro para o uso de um ano. Qual probiótico eu estou falando do Lemos? Que tenha que ter sempre lactobacilos acidófilos. Mas tem alguns estudos mostrando que seria interessante ter uma sinergia com o bifidobactéria. Então lactobacilos com bifidobactéria, vocês vão pegar a caixinha do probiótico e ver qual que é o que tem isso aí. Eu geralmente sugiro usar 4 bilhões de colônias por dia. Tem alguns medicamentos que tem 1 bilhão só de colônias. Outro tem 2 bilhões, o que tem 2 bilhões você tem que usar 2 comprimidos por dia. Pode ser juntos, 2 juntos depois do café da manhã, os 2 juntos depois do almoço. Eu gosto muito depois do almoço, para fechar esses 4 bilhões de colônias. Que tenha lactobacilos acidófilos, e se quiser ter algum bifidobactéria, bifidon lácteus também, mal não faz. Porque nós sabemos, por exemplo, a candida, que é um fungo, que é muito comum com remédio por candida, ele faz parte até da nossa digestão. Não é sempre que causa problema, é só quando está hiperproliferado. Então, às vezes, você está com um grande colégio de candida, tem um intestino, que é o local principal onde ela está alojada, e você está tratando apenas com creme vaginal, a parte da vagina. E não está tratando a causa, que tem que mudar a tua microbiota intestinal. Até mesmo, para bactérias, para parasitas, que nós sabemos, quanto mais a nossa microbiota intestinal está sadia, menos infecções nós temos. Melhor a imunidade. Tem um vídeo interessantíssimo, aqui no nosso canal Planeta Intestino, que eu falo por que eu uso probióticos diariamente. E ali eu falo em relação a tudo isso aí. Então, tratamento. Vamos lá. Todos os fatores de risco, as causas que eu falei, você tem que modificar. Alimentação, a roupa íntima, o modo que tu lava, preservativo. Segunda coisa, talvez a mais importante. Descobrir qual o causador. Tira a secreção e manda para uma cultura, para fungo, bactéria e parasita. E a outra coisa é tratamento com probióticos, para mudar a tua microbiota, a tua flora intestinal. Essa é a visão do coloproctologista em relação a parte dos escorrimentos vaginais de repetição. Quem não é inscrito no canal, quem não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, se inscreva. Clica aqui onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito. E se você gostou do vídeo, é uma coisa que não vai te custar nada, dá um like. Curta agora aí, que isso aqui para nós é importante para o nosso canal aqui no nosso YouTube. E para finalizar, lembre-se, clique no link. Se você tiver interesse, programa completo de saúde intestinal. Para modificar de vez os seus problemas digestivos e intestinais. E até um próximo vídeo.